Esses tempos, eu estava dando uma olhada nessas discussões de Facebook, como também aconteceu comigo, quando se fala em Jair Bolsonaro é sempre os mesmos clichês, fascista, nazista, etc, e uma das únicas coisas que eles conseguem mandar é algum linkzinho de algum site de esquerda falando sobre a lista de furnas, a famosa lista de furnas, só que eles não mostram outras coisas além daquilo, eles mandam o linkzinho e saem correndo. Como se tivessem ganhado o debate, como se tivesse provado alguma coisa, beleza. Daí então, aquele site que eu falei para vocês, que se vocês ainda não viram o vídeo vocês vão ver, o link vai estar na descrição sobre um site que é mentira para mim sobre o Jair, ali eu consegui formar uma basezinha aqui para vocês entenderem o que aconteceu na lista de furnas, coisas que eu já sabia, mas agora eu peguei algo mais detalhado e vou mostrar aqui para vocês, então vocês podem argumentar ou mandar esse vídeo para o amiguinho esquerdista de vocês, que a única coisa que ele vai conseguir voltar é dizer que tu é fascista, que o Jair é fascista, que sim, ele roubou e etc, sem prova alguma. Então a lista de furnas foi uma lista divulgada por um cara lá com o nome de cento e cinquenta e poucos políticos e tal, que estavam recebendo propina ali pelo ano de 2002, naquela campanha ali, 2002, não, é de 2002, se não me lembro. E até hoje não foi provado nada. Vamos ver se não foi provado nada, se ela é falsa ou se não é. Então vamos ver. Eu vou ler aqui, tá, para a gente ter a noção de tudo que realmente aconteceu, tá. De acordo com o relatório, a lista de furnas foi forjada em maquinação política. O relator da Comissão Parlamentar Ministra de Inquérito, CPI dos Correios, deputado federal Osmar Serraglio, do PMDB, afirma em seu relatório final que dois institutos de perícia atestaram a falsidade da chamada lista de furnas. Divulgada na internet e por meios de comunicação, em outubro de 2005, a lista apontava desvio de recursos de furnas centrais elétricas que teriam beneficiado 153, 156 parlamentares e 12 partidos políticos, configurando uma suposta prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais. O relatório informa que o suposto autor da lista, Dilma Stoledo, ex-diretor de Engenharia da Estatal, negou veementemente a autenticidade do documento em depoimento à CPI dos Correios. Então, o próprio cara que seria o autor, ele negou, né? Além de apontar diversas incongruências na lista de furnas, o relator afirma que o assessor político, Newton Monteiro, que entregou a lista à Polícia Federal, esse cara é importante, não esqueçam, Newton Monteiro, responde a vários processos por falsificação material de documentos e estelionato. Sendo assim, essa CPI entende que não deve emprestar sua credibilidade a atitudes inconsequentes e dar curso a uma denúncia leviana e que claramente revela a maquinação de cunho político pré-concebido. Enfim, né? Ali a CPI, então, direto lá do Senado, já tinha... 29 de 13 de 2006 já tinha definido que, através de investigações e de relatórios ali com aquelas empresas especialistas ali, especializadas, que a lista era falsa. Aí, aquele Monteiro ali que eu falei pra vocês, o Newton Monteiro, vamos ver quem que é esse cara ali, ó. Matéria da Istoé. O falsário. Denúncia do Ministério Público mostra como age o estelionatário que falsificou a lista de urnas envolvendo políticos tucanos e relata uma série de golpes contra empresários e espólios milionários. E o cara tá preso ali embaixo, fala. Aí segue na matéria e fala o seguinte. Com a chegada de mais um ano eleitoral, políticos de diversas colorações partidárias se transformam no alvo preferencial daquele que o Ministério Público de Minas Gerais define como o Midas da falsificação. Trata-se de Newton Tonio Monteiro, o antigo conhecido das delegacias de estelionato que costuma trafegar com enorme desenvoltura no eixo Minas-Rio-Brasília e que nos últimos 13 anos teria, segundo o promotor André Luiz Garcia de Pinho, movimentado cerca de 1,3 bilhão com seus golpes e achates. Miltinho, como é chamado no complexo penitenciário Nelson Hungria, onde está preso, ficou conhecido nacionalmente em 2005, quando divulgou a lista de Furnas. Daí fala ali a relação dos políticos e tal. Aí lá no final confirma. Mas perícias realizadas pela Polícia Federal atestaram que tudo era falso. Nas últimas semanas, o Ministério Público descobriu que o falsário dispunha de outra lista de Furnas, esta elaborada com o nome de políticos ligado ao PT. A relação pertista foi encontrada em um dos computadores de Monteiro, apreendidos com autorização judicial. Então o cara, além de ter feito uma lista com a suposta oposição, o PSDB e outra turma ali, inclusive o nome do Jair Bolsonaro, ele estava preparando uma contra o PT. Então ele atira para tudo que é lado. O objetivo desse cara claramente é dinheiro. Aí tem mais uma matéria ali da Veja, que mostra o perfil do cara ali. Que ele é estelionatório, responsável por forjar as listas de Furnas, dossiê que trazia o nome de 156 políticos que teriam recebido 40 milhões de reais em doações ilegais na campanha de 2002. Aí explica um pouquinho sobre a lista de Furnas. A investigação da PF detectou ao menos três depósitos na conta de um irmão de Newton, de modo a disfarçar o pagamento feito pelos deputados petistas ao falsário. Newton também seria recompensado com a liberação de recursos em bancos públicos. Orientado por seus comparsos, esteve em Brasília em 2009 para dar sequência à fraude. Na ocasião, o advogado petista William dos Santos protocolou no Supremo uma cópia de um recibo em que o agora ex-presidente do DEM, Rodrigo Maia, assumiria o recebimento de 200 mil reais do caixa de Furnas. Outra falsificação. O recibo foi desconsiderado pelo relator do processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa. Mesmo assim, o estelionatário entregou o recibo ao Ministério Público. Em outubro de 2011, Newton foi preso por falsificar notas promissórias. Aí agora tem umas matérias falando sobre as prisões, a prisão dele, né? Sobre os crimes dele ali e também de alguns comparsos dele. Lobista da lista de Furnas é preso em Belo Horizonte. O lobista Newton Monteiro foi preso em Belo Horizonte acusado de fraudar documentos e assinaturas para tentar extorquir diversos públicos. Aí lá embaixo fala da CPI dos Correios de novo. A CPI concluiu que eram falsas as informações. O lobista foi preso nessa quinta-feira. Então em 2011 ele foi preso. Aí tem uma matéria falando de um jornalista ligado a ele que foi preso. Porque eles usavam um site na internet para divulgar essas listas falsas, essas mensagens falsas. E esse cara que ajudava ele com esse site foi preso. Aí a matéria fala o seguinte, ó. A juíza Maria Isabel autorizou a prisão preventiva do jornalista mineiro Marco Aurélio Flores Carone, editor do site Novo Jornal. Carone é ligado ao lobista Newton Monteiro, autor da lista de Furnas. Então eles usavam esse site para disseminar essas mensagens falsas, essas listas falsas, né? E a polícia chegou até esse cara que era amigo dele e prendeu também. Então dá para ver claramente aqui que essa lista é falsa. Ela foi feita por esse cara aí. Simplesmente para extorquir políticos, né? É claro. Segundo a Veja, há indícios de que políticos do PT e o PT pagaram ele para ele criar essas coisas ali. Mas a lista é falsa. Tanto é que o cara foi preso e estava desenvolvendo uma lista contra o PT. Então é aí que eu fico meio em dúvida se realmente o PT pagou ou não ele. Porque depois ele quis, né, fazer uma lista contra eles. Mas enfim, estão todos os links na descrição. Todas as imagens vocês viram aqui, mas eu vou deixar os links na descrição. Vocês podem clicar ali, vai estar todas as matérias que eu usei. E enfim, quando alguém vier falar de furnos para vocês, vocês podem mostrar esse vídeo para eles. Ou copiem os links e mandem para eles. E eles que vão estudar, eles que vão ler. Eles que não fiquem pegando matériazinha tendenciosa de qualquer site de esquerda que só mostra duas, três frases do que aconteceu realmente. Então é isso aí, gente. Valeu. Esses tempos, eu estava dando uma olhada nessas discussões de Facebook, como também aconteceu comigo. Quando se fala em Jair Bolsonaro é sempre os mesmos clichês, né, fascista, nazista, etc. E uma das únicas coisas que eles conseguem mandar é algum linkzinho de algum site de esquerda falando sobre a lista de furnos, né. A famosa lista de furnos. Só que eles não mostram outras coisas além daquilo. Eles mandam o linkzinho e saem correndo. Como se tivessem ganhado o debate, como se tivessem provado alguma coisa, né. Beleza. Daí então, aquele site que eu falei para vocês, que se vocês ainda não viram o vídeo, vocês vão ver. O link vai estar na descrição sobre um site que é mentira para mim sobre o Jair. Ali eu consegui, assim, ó, formar uma basezinha aqui para vocês entenderem o que aconteceu na lista de furnos. Coisas que eu já sabia, mas agora eu peguei algo mais detalhado e vou mostrar aqui para vocês. Então vocês podem argumentar ou mandar esse vídeo para o amiguinho esquerdista de vocês. que a única coisa que ele vai conseguir voltar é dizer que tu é fascista, que o Jair é fascista, que sim, ele roubou e etc. Sem prova alguma. Então a lista de furnos foi uma lista divulgada por um cara lá com o nome de Centro e Negona. Além de apontar diversas incongruências na lista de furnos, o relator afirma que o assessor político Nilton Monteiro, que entregou a lista à Polícia Federal, esse cara é importante, não esqueçam, Nilton Monteiro, responde a vários processos por falsificação material de documentos e estelionato. Sendo assim, esta CPI entende que não deve emprestar sua credibilidade a atitudes inconsequentes e dar curso a uma denúncia leviana e que claramente revela maquinação de cunho político preconcebido. Enfim, né, ali a CPI, então, direto lá do Senado, já tinha, ali, ó, 29 de 13 de 2006, já tinha definido que, através de investigações e de relatórios ali, com aquelas empresas especialistas ali, especializadas, que a lista era falsa. Aí aquele Monteiro ali que eu falei pra vocês, o Nilton Monteiro, vamos ver quem que é esse cara ali, ó. Matéria da Istoé, O Falsário, denúncia do Ministério Público, mostra como age o estelionatário que falsificou a lista de urnas envolvendo políticos tucanos e relata uma série de golpes contra empresários e espólios milionários. E o cara tá preso ali embaixo, fala. Aí segue na matéria e fala o seguinte, Com a chegada de mais um ano eleitoral, políticos de... Aí tem mais uma matéria ali da Veja, que mostra o perfil do cara ali, ó. Aquele estelionatário, responsável por forjar as listas de furnas, dossiê que trazia o nome de 156 políticos que teriam recebido 40 milhões de reais em doações ilegais na campanha de 2002. Aí explica um pouquinho sobre a lista de furnas. E ali embaixo dá o desdobramento. Ali no final até fala o seguinte, ó. A investigação da PF detectou ao menos três depósitos na conta de um irmão de Newton, de modo a disfarçar o pagamento feito pelos deputados petistas ao falsário. Newton também seria recompensado com a liberação de recursos em bancos públicos. Orientado por seus comparsos, esteve em Brasília em 2009 para dar sequência à fraude. Na ocasião, o advogado petista William dos Santos protocolou no Supremo uma cópia de um recibo em que o agora ex-presidente do DEM, Rodrigo Maia, assumiria o recebimento de 200 mil reais do caixa de furnas. Outra falsificação. O recibo foi desconsiderado pelo relator do processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa. Mesmo assim, o estelionatário entregou o recibo ao Ministério Público. Em outubro de 2011, Newton foi preso por falsificar notas promissórias. Aí agora tem umas matérias falando de diversas colorações partidárias e se transforma o novo preferencial daquele que o Ministério Público de Minas Gerais define como o Midas da falsificação. Trata-se de Newton Tônio Monteiro, o antigo conhecido das delegacias de estelionato que costuma trafegar com enorme desenvoltura no eixo Minas-Rio-Brasília e que nos últimos 13 anos teria, segundo o promotor André Luiz Garcia de Pinho, movimentado cerca de 1,3 bilhão com seus golpes e achacos. Miltinho, como é chamado no complexo penitenciário Nelson Hungria, onde está preso, ficou conhecido nacionalmente em 2005, quando divulgou a lista de furnas. Daí fala ali a relação dos políticos e tal. Aí lá no final confirma. Mas perícias realizadas pela Polícia Federal atestaram que tudo era falso. Nas últimas semanas, o Ministério Público descobriu que o falsário dispunha de outra lista de furnas, esta elaborada com o nome de políticos ligado ao PT. A relação pertista foi encontrada em um dos computadores de Monteiro, apreendidos com autorização judicial. Então, cara, além de ter feito uma lista com a suposta oposição, o PSDB e outra turma ali, inclusive o nome do Jair Bolsonaro, ele estava preparando uma contra o PT. Então ele atira para tudo que é lado. O objetivo desse cara claramente é dinheiro. E cinquenta e poucos políticos e tal, que estavam recebendo propina ali pelo ano de 2002, naquela campanha ali. 2002, não. É de 2002, se não me engano. E até hoje não foi provado nada. Vamos ver se não foi provado nada, se ela é falsa ou se não é. Então vamos ver. Eu vou ler aqui, tá? Para a gente ter a noção de tudo que realmente aconteceu. De acordo com o relatório, a lista de furnas foi forjada em maquinação política. O relator da Comissão Parlamentar Ministra de Inquérito, CPI dos Correios, deputado federal Osmar Serraglio, do PMDB, afirma em seu relatório final que dois institutos de perícia atestaram a falsidade da chamada lista de furnas. Divulgada na internet e por meios de comunicação, em outubro de 2005, a lista apontava desvio de recursos de furnas centrais elétricas que teriam beneficiado 153, 156 parlamentares e 12 partidos políticos, configurando uma suposta prática de caixa 2 em campanhas eleitorais. O relatório informa que o suposto autor da lista, Dilma Stoledo, ex-diretor de Engenharia da Estatal, negou veementemente a autenticidade do documento em depoimento à CPI dos Correios. Então o próprio cara que seria o autor, ele negou.